E aí Pegamos, pegamos, pegamos! Bora, 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 bora! Peraí, peraí, abre o porta-mala, 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 entra no P1, abre o porta-mala, abre, 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 abre... Como é que abre? Sumo um, sumo um, sumo um Sumo um, sumo um Sumo um, veículo... E abre Peguei, peguei, peguei Abre! Sumo um, ai no painel F1, no painel F1 Tá, eu tô vendo o veículo, mas eu tô procurando aonde que é a traça Capou o porta-mala, capou o porta-mala, capou o porta-mala Isso, 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 isso Pô, tem uma, tem uma, tem uma disso Pegamos, cai, pegamos, caralho, entra, entra, entra Vou passar a chave, vou passar a chave Vamo ir embora, vamo ir Demorou um pouquinho, mas foi Vai, 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 liga, liga, liga Liga em direção pra cima, vai, vai, vai Vaza, 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 vaza Pô Ele ficou com medo de vir que ele tá sozinho, cópia Sim, sim, sim